E aí rapaziada, eu sou Sovika da Taverna de Sovika Olha só rapaziada, o trabalho lindo que o nosso querido amigo, né O Vitor da Aliança Só Youtubers, que faz rap, né E além disso desenha também, ó O outro canal dele é o Imagine O Imagine, tem passo a passo aqui, ó Como fazer olhos passo a passo Testando o Lápis 8B, sim O Segredo das Lágrimas, top o gol Leão de Terra, bárbaro A Kyle do Dragon Ball Super Sasuke Uchiha e o Manny Uldas É, cara, esse mano manja muito de desenho Dentro desse vídeo aqui, você vai ver mais um pouquinho o trabalho que ele fez Quando eu conheci os dubladores do Freeza e do Whis, sim Quem são eles? Carlos Campanelli e Felipe Grinan, isso mesmo Oh, são dois ícones maravilhosos dentro da dublagem nacional É isso aí galera, espero que vocês não esqueçam de curtir o canal do nosso querido amigo Vitor da Aliança Só Youtubers Que é o Imagine, que é o 90 inscritos no momento Vamos ter mais, muito mais, muito mais, muito mais Então rapaziada, aqui no nosso querido interview, o nosso querido Vitor da Aliança Só Youtubers do canal Imagine, com 90 inscritos no momento Mas isso com certeza vai mudar Vai mudar mesmo, ele vai conseguir muito mais inscritos Aí nós temos o desenho que ele fez, pra mim, em homenagem ao dia que eu conheci os dubladores do Frieza e do Whis, isso mesmo, do Frieza e do Whis, quem? O Carlos Campanelli, que é o dublador do Frieza, e o Felipe Grina, que é o dublador do Whis. Um era de ouro, dos dubladores, e um mais recente, bacana, né? Olha os traços dele aí, os traços do nosso querido amigo Vitor, são bons, muito bons mesmo. E aí eu vou falar com vocês já já, na conclusão do desenho, tá praticamente quase no final, mas vamos lá. E olha o Frieza, o Frieza tá quase no final, tá bacana, hein? O desenho, muito bacana mesmo, se liga nessa desenvoltura dele pra desenhar, ficou muito bacana mesmo. Agora ele tá terminando o Whis, fazendo os tracejados, botando a sombra ali. Olha que legal! Quem vê assim, parece fácil, mas não é fácil não. Na verdade, dizem que é fácil. Mas tá bacana, tá muito da hora mesmo. Parabéns pelo trabalho, Vitor, da Aliança, só youtubers do canal Imagine, que dá dicas de como desenhar, usar os lápis. Aí tem outros momentos lá que ele desenha com outros personagens, né? Muito bom mesmo. E aí foi no dia mesmo que eu conheci o Carlos Campanelli e o Felipe Grina, dublador do Frieza e do Whis. Um da velha e nova geração. São atuais, de certa forma, também, né? Não é velha assim não, Sofica, calma aí, também não fala assim desse jeito. E ele tá finalizando o desenho, tamo vendo ali, falta bem pouquinho mesmo. Olha lá, colocou o autógrafo dele lá, muito bacana. E finalizou o desenho. E no dia que eu conheci o Carlos Campanelli e o Felipe Grina, foi muito bacana, apesar de ter alguns contratempos, né? Devido ao evento mesmo. O evento não permitia que a gente gravasse ou até mesmo filmasse com nossas câmeras e nosso equipamento do dia. E então eu tive que entender da melhor forma possível. Mas foi muito bom. Aonde que eu consegui transmitir aquilo que eu mais sentia? Tanto que o Felipe Grina, quando eu falei que estava tremendo, ele colocou a mão nas minhas costas e disse Realmente você está tremendo. Entreguei os presentes e fiquei muito feliz depois disso. Foi muito bacana. Agradeço muito. Agradeço muito.